A oração de hoje, terça-feira, dia 18 de dezembro de 2018, tem por base as palavras do Salmo 119, versículo 98, que diz Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Deus poderoso, o salmista vem nos dizer que aquele que conhece e obedece os mandamentos do Senhor consegue ser mais sábio do que os seus inimigos e assim vencer todas as batalhas, todas as lutas, todas as tentações. Por isso nós te pedimos, ajuda-nos, ó Pai, a vencer todo o desânimo e toda a preguiça de se concentrar e conhecer a tua bondade, a tua palavra, os teus mandamentos e dá-nos oportunidade de viver na tua presença, conhecendo e obedecendo os teus mandamentos. Ajuda-nos a ter sabedoria, ó Pai, para escolher sempre a boa parte que é te conhecer e te obedecer. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém.